E hoje a gente vai falar dela de novo, tá? Então eu posso começar o meu termo positivo, que é o nosso tema, que é o prau, né? Explorando aqui, eu digo o seguinte, a primeira fala minha, se eu fosse ministrar pra você, dizia, o validador é incontornável, todos nós um dia passaremos por ele, ok? O validador, ele é incontornável, todos nós um dia passaremos por ele. Nem Jesus, que é o Filho de Deus, que escapou dele, eu estou argumentando, eu estou construindo a ideia central do texto. Qual é a ideia central desse texto? A dor. A dor é a ideia central desse texto. Então se a dor é a ideia central desse texto, quem é o personagem principal desse texto? Quem é? Jesus. E quais as lições que Jesus, no validador, pode nos ensinar a partir do lugar que ele estava, que era o vale? Então, eu poderia dizer também, Jesus teve o seu Gethsemane, ok? Vamos definir o que Jesus teve? Jesus teve o seu Gethsemane. É o Gethsemane? É o Gethsemane. E quem é que ele já teve? Diga ao seu irmão, você nunca teve? Se prepare. Você vai ter. Ninguém escapa dele. É o processo natural da vida. E eu estou construindo a minha ideia em cima desse tema. Os jardins do Gethsemane ficam no pé do Monte das Oliveiras. Pois ali existiam que muitas olivas, muitas oliveiras que eram extraídas e eram o quê? Moídas. Moídas. Olha só a ideia. Se é o vale da dor, todos nós passaríamos de alguma forma, de alguns níveis, seja maior ou menor, seja uma eternidade, seja uma situação financeira, seja um problema familiar. É o vale, sim ou não? E nós somos esmagados, nós somos machucados, nós somos humilhados, ficamos inertes, não temos força. Eu estou construindo a minha ideia. A cabeça está ligada no cérebro e a gente está aí, pensando em Deus, com todo o sofrimento de Jesus. Aí eu posso dizer o seguinte, o Gethsemane significa lugar de azeite, prensa de azeite. Foi neste lugar de azeite, aonde a edad de trono era esmagada, que Jesus experimentou a mais intensa e cruel a união. Ali a sua vida foi morrida. Eu estou na introdução do texto. Então, na introdução eu não me entorno muito. Tem pessoas que na introdução falam mensagem toda, é extravo, né? Para que serve a introdução? Aquilo exemplo que eu dei na primeira noite. A igreja precisa ir ao inferno. Como a igreja? E que igreja é o inferno? O que é isso? Irmã do céu, não é o inferno. Mas chama logo a atenção, né? De quem está ouvindo? Então, a sua introdução, onde é a preparação, é a atenção que você está chamando, está chamando a igreja a ficar ligada no que você faz dentro. Ok? Tem outra coisa. Às vezes você está no sermão, tem alguém que está sempre conversando, aí você começa a mirar para ele. E vê que quando você olha para ele, vê que quando você olha para ele, ele fala, não é rápido, não é rápido. Ele fala, já confundiu, já faz. Você precisa da atenção da igreja. Então, a introdução, eu estou dizendo que Jesus estava no vale e que esse vale era o lugar onde as uvas eram esmagadas e ali Jesus, com as uvas, as uvas já, assim como as azeitonas eram esmagadas para tirar o seu melhor, Jesus também, estou construindo a minha ideia de sofrimento, ele também passou por esse vale. Ele foi ali aonde o Filho de Deus foi o quê? Moído pelas nossas transgressões. Merido pelos nossos pecados. Eu estou na construção, então, eu posso dizer na minha introdução que todos nós passaremos um dia de alguma forma. Mas quais as lições que isso nos ajuda a passar? Se Jesus passou, ele deixou a lição. Amém? Vamos ver comigo a vitória. A vitória. E o sucesso. E o sucesso. Na vida espiritual. Na vida espiritual. Não deixa rastro. Não deixa rastro. Às vezes a gente vê alguém vitorioso da igreja, a gente só quer o quê deles? Vitória. Mas a gente não quer o quê? A luta. Um caminho. Não é? A gente não quer o caminho. Ah, o irmão, graças a Deus, o irmão está aqui. Mas qual o preço? Graças a Deus que Jesus ressuscitou. Mas qual o preço? Mas não é o nosso tema. O nosso tema é a dor, o sofrimento, na perspectiva de Mateus 26. Vamos lá. Agora, essas informações, elas são o quê? Buscadas. Não é? Elas são pesquisadas. Elas são organizadas na cabeça. Então, a introdução é um panique fundo, seja o contexto, não é? Do lugar do cenário. Observe que Jesus falou de um lugar no Géseminis, mas o historiador já disse. Era um lugar, você está falando do contexto, era um lugar onde as duas eram o quê? Ele está dizendo para nós, no dia de hoje, olha, Jesus chegou no Géseminis, não foi criado naquele dia. Já existia aquele Géseminis. Então, que lugar era esse? Você já começa a pensar, que lugar era esse? Qual era a função daquele lugar? O que era feito daquele lugar? E aí você já faz um pouquinho, né? E coloca quem? Quem é que está no cenário? Jesus. Depois que você coloca Jesus, quem é que você vai colocar no cenário também? O ser humano. O ouvinte. Qual é a grandeza da pregação? É você pegar o passado, olha só que coisa linda, né? O fato do passado e transportar para onde que a gente aprendeu? Trezentos. E quem é que você vai aplicar? Na igreja dos dias de hoje. Não dá para chegar aqui e contar uma história que Jesus morreu lá, isso é a humanidade, sabe? Mas quais é a missão que isso pode trazer, né? Quais os princípios da nossa vida que isso pode ser aplicado para a igreja dos dias de hoje? Porque a gente não vive mais nos dias de Jesus, a gente vive nos dias de hoje. Ok, amado? O pecado, o pecado é o mesmo, nem no dia que Adão caiu. Mas as formas que o mundo ataca a igreja, elas são variadas. Por isso que quando a gente se compromete em pegar o texto dele, ler o contexto, examinar o texto, o pós-texto, o pós-texto é aquilo que vem depois do texto, qual o resultado disso aqui. Mas por isso, pode me dar para a igreja. Vamos lá. Até agora, tranquilo, irmãos? Amém. Tranquilo? Tranquilo. O pastor só está muito acelerado. É só falar. Se não falar, eu não vou. E aí a gente pode explorar que por ali a gente pode citar rapidamente Isaías e pelas nossas transgressões ele foi o quê? Moído. Moído. Tem tudo a ver ou não? Mas eu não posso ficar lá em Isaías, certo? Eu não posso. Ah, o próprio. Não, eu só cito e volto. Eu só cito e volto rápido. Porque é o contexto. Eu não vou me perder no contexto. Porque se eu me perder no contexto, eu vou ter que explicar todo o contexto para a igreja. Mas eu não posso. porque é o que eu ganho atento naquilo que Deus formou o coração. Mas eu não posso. Por isso que o profeta Isaías disse que pelas nossas transgressões ele sempre é no índice. Eu estou na introdução. Estou preparando a igreja. Mas eu estou dizendo que esse lugar nos transgressões da igreja está falando mas que missão são essas? Que tipo de missão são essas? A gente já fica alinhado. O que esse fregador vai ter? O que esse camarão vai ter? Eu já vi. Como é possível? E aí ele começa. Agora vamos lá. Peguei esse trecho agora. com um cusculho que a gente põe na mesa e faz as pastinhas todos e joga manteiga para comer esse trecho. Vamos comer esse trecho. Ah, é. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, a pergunta que fica é essa pergunta você faz primeiro para você no texto dele. O que é que esse texto pode me ensinar? Fica comigo a Bíblia. A Bíblia. É o único livro. É o único livro que se lê na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Eu não posso ler na Bíblia em casa do meu devocional e pensando no... no Gabriel. Hum, Gabriel. Estou lendo por aqui, né? Não dá, não. Aí você não fala nada comigo, né? Ah, hum, já sei. Já sei o que é que eu vou dizer, não. primeiro o que é que esse texto me ensina. O que é... Olha bem. O que esse texto me confronta. E nós somos pecadores. E eu disse aqui um grande milagre da pregação. Qual que é? É um Deus santo que viu uma palavra santa por meio do pecador e pela graça e misericórdia faz com que o outro pecador acredite na palavra do pecador que é santo que está de seus lados. Isso é um milagre. É só Deus para convencer a ouvir pecador e o outro pecador que está falando, né? Todos nós somos pecadores e misericórdia, pela graça, mas ele é pecador na visão do índio. Ok, irmão? Então vamos lá. Vamos ver se. Então Jesus eu posso dizer que na transição, tá ok, irmãos? Você já falou a sua introdução, ok? Você já falou a sua introdução, aí eu vou fazer o quê? da minha introdução que eu vou chamar de quê? Transcrição. Transição. Eu vou transitar a minha introdução para os meus pontos. Então eu vou te dizer aqui assim, ó. Então no vale da dor Jesus experimentou missões terríveis. mas o que é que as missões das dores de Jesus podem nos falar no dia de hoje? Porque nos dias dele, a lição dele já foi dita. Ele veio, morreu e ressuscitou. O sonho da vida dele já está explícita no próprio peixe. Mas o que é que ela começa? Aí você começa lá na sua casa sozinho. E você eu suportaria? Quais vales da vida eu preciso aprender a lidar com ele? E eu digo para você, quem não aprende a lidar com os vales da vida estende os vales. Vou repetir. Quem não aprende a lidar com os vales da vida, ele quer voltar permanente dessa dor, dessa situação. Ele estende essa situação porque ele não aprendeu a lidar. Por isso que a leitura que você faz é primeiro para você. É que eu preciso. Então, eu vou transicionando a você. Então, quais as lições de Jesus nos ensina nos dias de hoje? Olha que eu já fiz uma ligação para a continuidade. Nisso eu gero o quê? Uma expectativa daquele que me escuta. Meu Deus, eu já chego e o cara estava terminando a mensagem e estava na introdução. vamos lá. Aí você pode aqui, para enfeitar o boneco, o boneco já está feito e a roda já foi inventada, mas aqui você pode dizer assim, no vale, claro, no vale da dor, esse pontinho aqui. Vamos, então, no vale da dor, enfrentamos profunda tristeza. Aí você pode citar o versículo 38, que é que o 38 diz aí. No vale da dor, o primeiro ponto que eu vou trabalhar. Então, ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até agora. Fiquei assim, me vigiai e por isso. É isso? Sim. enfrentamos profunda dor. Se você olhar para esse texto, você não consegue ver isso não, irmão? Não sei, eu não consigo. A tristeza dele foi tão profunda que o texto diz que ele soou. Outra. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é, no vale da dor, enfrentaremos profundas, profundas tristezas. Ora, se no vale da dor, eu não tenho como me desviar dele, seja por escolha minha, seja por influência dos outros, porque nem todo vale, vamos saber da Espírito, tá? Nem todo vale, vamos deixar isso claro, nem todo vale de dor é provocada pelo indivíduo. Às vezes, é provocada por outra pessoa da casa desse indivíduo. Não é? Nem todo vale de dor é culpa desse camarada que está com outras pessoas que já colocam, quantos males já colocaram para a própria casa? Não é? Davi e outros tantos homens de Deus que fizeram e trouxeram tempestade para dentro da própria casa então eu posso explorar no vale da dor no vale versículo 38 é o versículo que está falando isso, não, pastor, olha aqui, diz-lhe então a minha alma está profundamente triste. Aí o que é que eu posso argumentar aqui? No jeito sempre da vida você terá tristeza. Se Cristo passou pelo vale da dor todos nós também passaremos. a dor não é exclusividade sua, meu querido, as crises não é particularidade da sua casa, da sua vida, as lutas do seu trabalho não o próprio Cristo, diz o texto que lemos no verso 38, 39, que ele 38, que ele sofreu profunda tristeza, ou seja, eu estou ligando o passado dele com o meu presente. Amém, amados? Então eu começo aqui, eu estou expondo o texto, eu estou expondo o texto, está escrito aqui, aqui está escrito, eu estou inventando, o texto está aqui dizendo assim, gente que me da vida no vale da dor muitas vezes você sofrerá sozinho, verso 39, vê aí pastor, o que é a segunda coisa que a gente encontra aí, tem que ler, verso 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse carro, todavia não seja como eu quero, mas como eu quero. No vale da dor, nós experimentaremos ou experimentamos, bote aí, no vale da dor, experimentamos a solidão. Ora, se no vale da dor, nós temos profunda tristeza, o texto diz, exposição do texto diz, que no vale da dor, também enfrentaremos momentos solitários. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas e ninguém parece, parece que ninguém nos percebe, sim ou não? por mais que nós venhamos gritar da nossa dor, da nossa luta, a esposa não compreende, o marido não compreende, o pastor não compreende, só o próprio Deus. É que no vale da dor, há momentos que Deus permite que estejamos sozinhos ali, que estejamos sozinhos, sem nenhum barulho, sem nenhuma voz, a não ser uma voz daquele que fala do céu para a terra e da terra do céu. Então veja bem que eu estou expondo o texto aqui, quando ele diz o verso 39, é isso que ele está falando. Vamos lá, vou ler novamente aqui. Indo um pouco mais adiante, os discípulos foram com ele, irmão? Não. O que é que os discípulos foram com ele? Com ele. dormindo, alcançado, carregando muito, puxando demônio, comendo pão, um peixe, vai dormir. Ele foi dormir e ele foi sozinho. Não tem que estar lembrado daquela passagem que Jesus obrigou os discípulos a entrar naquele barco. Mas no texto quem é que me dá dor de fazer? Não só aquele barco, mas outros barquinhos também estavam com ele. mas a tempestade não foi. Era o mesmo mar. Ok? Era o mesmo mar. Era o mesmo as águas e o mesmo céu. Mas a tempestade não foi nos outros barcos. Só foi o barquinho onde estava o dia. Diga comigo, quanto maior for o propósito quanto maior for o propósito de Deus na minha vida é a prova. o mar. O inteligente é a glória a Deus. O salve diz assim, Senhor, eu não queria estar aqui. Eu queria estar rodeado de gente aqui. Eu não queria estar nesse lugar, mas conta-se em mim, Senhor, a Tua vontade. porque é inquestionável. Eu não vou te questionar, Senhor, se o próprio Cristo, então a gente diz, queridos, a Sua solidão não é única e a pior solidão é quando a gente está entre os nossos. A gente conta uma situação e a pessoa não entende. Meu Deus do céu. Aí você conta de outro jeito e não entende. e você chora e você não entende. É a solidão. Então, no valor da dor é incontornável. No valor da dor experimentaremos o quê? A solidão. Ok? Agora vamos lá com o verso 39. Olha que coisa linda, irmão. esse texto é lindo demais, pelo amor de Deus, irmão. Não tem só azeite pisar, não, irmão. Tem muita cor boa. quem é que lê o verso 39, do 40 ao 42 e pode me dizer o que é que você vê nesse texto. no valor da dor, tem que ler o versículo 39, 40 e 42. No valor da dor, tem que ler o versículo 39, 40 e 42. meu pai. E é possível, basta de mim esse caso. Todavia não seja como eu quero, mas como tu quero, encontrando para os teus discípulos a todos os meus filhos. e disse a Deus, então, nenhuma hora pudesse desviar comigo, desviar e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é prática. E indo a segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se esse caso, se esse caso, não pode passar de mim, sem o bebê, faça o tempo a não fazer. O que é que Jesus, diante do vale, da solidão, da dor, da tristeza, o que é que ele foi fazer? Orar. Ele foi mergulhar na orar. É outra lição que o peixe está expondo aqui. No gole da dor, não adianta outra atitude, a não ser mergulhar a nossa vida em oração. Queridos, talvez você, eu vou aplicar, talvez você esteja aqui, já tentou do seu jeito, você já tentou desfazer isso de a sua forma, do seu jeito, só tem uma coisa que Jesus nos ensina, que no vale mais difícil da sua vida, no momento de solidão, ele nos ensina que lá no vale da dor, precisamos mergulharmos a nossa vida em Deus. é o texto que está dizendo. Não é o pastor Teresco. É o texto, então, por isso que é a exposição, o texto, a mensagem expositiva, ela é muito importante, por quê? É uma mensagem que te obriga, entre aspas, uma questão humana falando, natural falando, ela te obriga a você ler e ler. Eu disse aqui, pastor, quantas vezes você está fazendo o texto? Quantas vezes foi necessário? Tem versículo, Tem um versículo, eu estou no texto, eu vou ler um versículo, um só, eu vou ler, eu vou ler um versículo, 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 mas por que esse versículo está aqui? Mas por que esse pensamento aqui? Está aqui um pouco a coisa começa a estravar. e aí, eu nunca levo, tem um que já pegou a minha vida só. Minha vida só. Parece a vida de anotação, não é? Porque na hora que eu estou aí, irmão, acho que eu escrevo, eu estou te levando, amanhã tem que trocar com a casa e neve, porque eu tenho muito. Se você volte lá na igreja, eu não ia ter que ir porque a gente falou que a gente falou. Aqui, fazemos para você aqui, minha vida quase toda é assim. Porque tem coisas, irmão, que só nascem na dor. Lembra? Tem coisas que você só escuta a ver na dor. Tem coisas que você só escuta na solidão. Então você dizer para alguém que está no vale da dor, na solidão, mergulhar com a tristeza, você dizer para ele que a melhor coisa que você tem que fazer, meu querido irmão, você que nos visita nesta noite, é mergulhar a sua vida na presença de Deus. Porque se Jesus fez e o Pai ouviu, nós somos filhos de Jesus. E se nós fizermos, ele também agirá ao nosso propósito. Toda dor tem um propósito. tem que cumprir toda a dor. Toda dor. Existe um propósito. Existe um propósito. Então, eu estou a mais agradecer, eu não vejo um propósito. Anula. Anula a promessa de Deus na nossa vida. Não. Eu não preciso ver no valor da dor. Eu preciso crer. foi isso que veio para mim. Ele está com mim e eu tenho também. Quando eu estou na luta, ele corria, pega esse bebo aí e leva a mão aí para a eternidade. Bateu no meu cabelo. Essa é a minha vontade. A tua disciplina é eu aí. É nossa vontade. Agora, eu vou falar para você. No lugar da gente se calar, que é como faz o barco. A gente reclama, procura o culpado, sim ou não. Vamos ser sinceros, quantas vezes, mãe, procura o culpado. E por falar muito, a gente não percebe a voz dele. Ele vai falar. A Bíblia diz que ele está no controle de todas as coisas. a nossa vida não é uma casa. Jesus estava do jeito que ele foi um homem, revelando a natureza, sabe, humana que estava nele. Olha, vai. Vai ficar com água ou só assim. Eu não deveria ficar. Mas aos 12 anos, ele tinha consciência do que ele veio fazer. Ele disse para os pais. Quando ele saiu, se perdeu, né? Os pais bobearam o tempo. E eles acharam ele que estava encantando. Os doutores com perguntas e respostas. Menino, Jesus, não é que tu tá. Espera aí. E eu vim fazer a vontade do meu pai que está no céu. Então, desde criança. A minha mãe fala, não, a ropa pode deixar. Amém, querido santo? Vamos lá. Quando eu disse aqui, quando passamos pelo valor da dor, muitos procuram, outros se desesperam, outros deixam de orar, outros deixam de ler a Bíblia, outros abandonam a igreja, outros morrem que revolta contra Deus. Mas, provas da vida, no vale da dor, precisamos mergulhar na oração, assim como Jesus fez. Sua oração foi marcada por cinco características. Qual foi assim? A humilhação. Ele se humilhou. Diante de todo o pecado da mudança, ele se humilhou diante do pai. Pela intensidade, que saiu o quê? O suor. Saiu o sangue do seu suor. Pela perseverança que ele manteve ali mergulhado enquanto ele não se convenceu de que aquilo ali era a missão dele no sentido humano e nos revelando o divino e ele ficou lá na vigilância e na submissão ao pai. Exemplo maior. Porque no vale da dor, irmão, ele tem que se submeter àquele que permitiu que a gente chegasse. Não é? de alguma rola aquele que nos permitiu chegar é o mesmo que vai permitir a gente sair. E eu digo mais como ele diga a cruz. A cruz. Que o levou Jesus ao chão. Que levou Jesus ao chão. Que o melhor Jesus diante o mundo. Que o melhor Jesus diante o mundo. Foi essa mesma cruz. Foi essa mesma cruz. E o herdeu. E o herdeu. A terra. A glória. E a glória a Deus. E a glória a Deus. A glória a Deus. Todo o vale vai nos levar a um livro melhor. Todo o vale. Seja provocado por nós. Deus coloca a gente lá. Seja provocado por terceiros. Deus coloca a gente lá. Mas vai levar a gente lá. Amém. Mas só tem uma coisa. A Bíblia diz que é aquele que começou a boa obra. Ele é o quê? Fiel ou infiel? Fiel. Ele é fiel. para cumprir e terminar até o fim. Amém, amado? Amém. Então veja bem que o texto está gritando para a gente o que ele está querendo dizer. Qual o ponto central? Quarto que nós podemos extrair desse texto. No vale da dor somos consolados por Deus. A recompensa. quem é que lê o versículo por favor? Quem é que lê o versículo? O versículo Lucas 22, 43 que narra com detalhes. É o mesmo, mas ele é detalhista de todos os escritores. Lucas é o que se preocupou com pequenos detalhes da história narrada dos evangélicos. É, Lucas 22, 43. E apareceu o anjo do céu que o comportava. Sim. E apareceu o anjo do céu que o quê? O comportava. isso é a minha conclusão agora. Não é? Eu já coloquei o indivíduo aonde? Na solidão. Eu já fiz o indivíduo entender que o processo da vida tem essas lutas. Eu fiz o indivíduo ouvir que mesmo na luta Deus deu uma resposta para ele. Mas eu quero dizer para ele que está aqui nos ouvindo que tudo isso que ele está suportando em perseverança em oração Deus o servirá. Amém. Deus agirá. Por quê? A Bíblia diz que passado isso o anjo veio um anjo e do céu que o fortalecia Deus nos consola nos dando o livramento da prova ou dando o poder para vencermos as provas no jeito sempre da vida Deus o consolará no vale da dor. Consolará de quê? Eu estou concluindo estou dizendo a senhora lá no vale da dor Deus nos ajudará a vencer a profunda tristeza. No vale da dor o Senhor a sua presença será conosco nos ajudando a vencer a parente solidão. No vale da dor o seu Espírito nos faz mergulhar em oração. Queridos isso aí meu irmão você não olha orando você já uma mensagem clara objetiva e aí por fim você aplica no vale da dor Deus tem os seus Barnabé para nos consolar Glória a Deus no vale da dor Deus tem o seu Espírito Santo para nos consolar ou seja veja bem para onde você levou os seus ouvintes você conduziu os seus ouvintes para aquele cenário você conduziu os seus ouvintes a se espreiar no sofrimento de Jesus porque a Bíblia não é o que eu penso o pecador não quer saber o que eu penso amém queridos? o pecador não é liberto pelo que eu penso o pecador é liberto por aquilo que Deus sabe dele o que Deus quer dele amém Glória a Deus amém? por isso que o sermão expositivo ele nos queima testânia como diz meu Pernambu mas que deixa afiado no conhecimento de Deus é muito mais trabalhoso porque você precisa estudar o texto você precisa estudar algumas palavras que há no texto mas ele é prazeroso porque porque ele te dá uma experiência de coisas que você nunca viveu uma experiência que você nunca passou demonstrou da parte de Deus agora vamos lá tem alguns detalhes dentro de uma administração que nós precisamos também compreender ou é quando eu estou falando de tristeza como deve ser a minha carne Jesus eu já vi gente falando de assuntos de dor sorrindo eu já vi com a gente pessoas falando de tristeza não de alegria chorando quando eu estou uma mensagem dessa que o Gébis é um lugar alto ele está no Gébis ele estava onde? no alto Gébis se eu estou dizendo que Deus é grande se eu estou dizendo que Deus vai fazer queridos Deus fará coisas enormes se você vai falar de algo muito sério que é um pouco tenso você tem na sua expressão corporal você tem que entrar na graça você tem que entrar na direção do Espírito amém 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 amém